Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Clay. Hoje nós vamos falar sobre a realidade aumentada e sobre o BIM, que substitui o CAD, tá? Então duas tecnologias que estão se tornando indispensáveis na construção civil. Então fique com a gente até o final, que uma arquiteta vai falar depois sobre o BIM certinho, mas antes nós vamos tratar sobre a realidade aumentada. Você vê sua casa e o grau de detalhamento é muito grande, desde luminária, decoração, piso, você vê realmente sua casa. Se o cliente venha, coloque o óculos de realidade virtual e faça a imersão na casa dele, totalmente dentro das metragens reais. Ela está, o seu quarto que vai ter quatro metros por quatro e cinquenta, ele tá lá na metragem real. Exportado pra outro universo, você foi pra casa e a realidade aumentada, ela já é uma projeção da casa no ambiente real. Pode ser no terreno, pode ser aqui. Então a gente seleciona um projeto hidráulico, a gente consegue ver onde vai passar toda a rede hidráulica antes dela passar. Quer dizer, um projeto hidráulico. Você põe o óculos e enxerga lá os lugares? Você enxerga antes de subir a parede, antes de fazer a estrutura, você consegue ver a elétrica, a hidráulica, ar-condicionado. Então isso minimiza erros, minimiza surpresas e são coisas simples de utilizar. Que o pedreiro, o carpinteiro, o encanador não precisa de treinamento. E a realidade virtual é o meio que faz com que você faça a imersão na sua casa sem ter um tijolo lá construído no seu terreno. Fazer a parte de humanização do projeto. O projeto chega aqui, é um projeto arquitetônico. Nós colocamos nele uma camada de realidade virtual e depois vem a parte de humanização. A parte de experiência mesmo, a experiência do usuário. Você como cliente vir aqui e ter uma experiência que é a sua casa do jeito que ela... Do jeito que você projetou. Aqui humanizamos aquilo, colocamos dentro do ambiente para saber, antes mesmo dela comprar o móvel. E um dos serviços da Vora é um acompanhamento de uma decoradora. Junto com o cliente, podendo decorar a casa do jeito que quer. Pessoal, antes de continuarmos com o vídeo, se inscreva, tá bom? Para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade, dar um incentivo para a gente, tá bom? Agora vamos com a explicação da arquiteta Luciana Paixão sobre o BIM. Durante muito tempo o AutoCAD foi bastante útil, pois ele revolucionou o mercado e tirou o arquiteto das pranchetas físicas de antigamente e o colocou diante da prancheta digital. Dá até para dizer que o AutoCAD ainda é indispensável para projetos rápidos ou coisa do tipo. Mas precisamos entender que o cenário mudou. E hoje, projetos mais completos, existe uma solução mais aprimorada. O BIM, o projeto de arquitetura base, já não se trata apenas de linhas simples de representação. Ou seja, linhas e nada mais. É tudo sobre modelagem e informação. E o que isso quer dizer? No AutoCAD você desenha puxando linhas, limpa, corta, extremidades, para desenhar a mesma coisa. Enfim, a linha que desenha a parede é a mesma linha que desenha a porta e a janela e assim por diante. No BIM você insere já prontos, paredes, portas, janelas, guarda-corpos, escadas, vigas, pilares. Tudo com informação de método construtivo e material de construção utilizado. Portanto, se você vai modelar uma parede externa de 25 cm com acabamento e pintura, você deve escolher uma parede com essas características. Se você deseja modelar uma laje com determinada espessura e material de construção, você também deve selecionar a laje com a especificação desejada. Portas e janelas são objetos dinâmicos quase com vida, onde você transforma não só suas dimensões, como suas características básicas, como tipo, forma, função. E pode transformar uma porta de abrir em uma porta de correr com um material específico, apenas utilizando os parâmetros inteligentes da ferramenta. Além disso, o desenho 2D que você desenha no BIM já automaticamente se converte em 3D. Por isso, a maquete enderizada não será mais problema para você. Não será necessário exportar nada para outros programas, pois tudo está centralizado no arquivo original. Ah, e você sabia que a partir de 2021 o BIM vai ser metodologia obrigatória para projetos, principalmente de prefeitura? Por conta disso e pelos inúmeros benefícios e facilidades que o BIM nos traz, eu afirmo, você quer atuar como arquiteto profissional no século XXI? Dominar no BIM é pré-requisito obrigatório. Se você não sabe, procure o mais rápido possível aprender, pois você já deveria estar sabendo. Muito bem, pessoal, espero vocês então no Mundo BIM. Grande beijo e tchau, tchau!